Fala galera, tudo bem? Eu sou a Ita e hoje nós vamos fazer uma atividade para Páscoa. A atividade de hoje tem matemática cristã, então nós vamos fazer hoje um vitral de cruz com colagem. Olha que legal, pessoal! É super legal e é feito com papel celofane e também um papel preto que você pode ter em casa, pode estar fazendo com a cor que você quiser. Vamos ver o passo a passo aí? Vem comigo! Você vai precisar de um papel color set preto, papel celofane colorido, cortado em vários pedaços, estilete, lápis, cola, tesoura e um molde de cruz de papelão. Primeiramente, você vai desenhar a cruz no papel preto e, mais ou menos um centímetro de distância, desenhar uma cruz menor ao centro. Depois, é só recortar. Use um estilete para cortar a parte interna da cruz. Agora, pegue os pedaços de papel celofane e messe, mais ou menos, o tamanho que vai ser recortado os papéis picados para as crianças colarem. Agora, é só deixar que a criançada colhe os papéis coloridos e solte a imaginação. Pessoal, você viu que legal que ficou? Depois que você colar junto com a criança todos esses papéisinhos, espera secar e depois você pode também grudar com fita adesiva num vidro, na janela ou num lugar que a criança pode ver sempre. E o legal é que se bater sol, ele vai estar também iluminando o chão e fazendo essa brincadeira com as cores. Eu também fiz aqui, aproveitando aquele molde com papelão, para dar uma ideia para você, se você não tiver esse papel preto, você também pode usar papelão, uma caixa de sapato e olha que legal, fazer também um vitral. E esse vitral é um vitral móvel, que você pode também pôr um palito de churrasco e pode ir num lugar que bate sol, às vezes é num quintal ou às vezes num jardim e você levar junto com a criança e esperar bater o sol e fazer esse reflexo colorido e mostrar essa cruz, essa mensagem da Páscoa. É isso aí, espero que você tenha gostado dessa atividade. Deixe seu joinha aqui, se inscreva no nosso canal para receber sempre essas atividades super legais e divertidas e compartilhe também com outras pessoas que vão adorar essas atividades. Beijo grande, fica com Deus e até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.